E a Ana, está bem? Graças aos deuses, pediu que agradecesse a você e a Pazé. Os medicamentos funcionaram. Fico muito feliz. Corajosa aquela menina, né? Como vai, meu irmão? Muito bem, Renan Timiri. Anuncio a presença do governador e chefe dos arqueiros de Kush, Jari, e de sua irmã, Radina. Música É um imenso prazer estar novamente na presença do amado de Pitá. É muito bom também rever o governador. É uma grande honra conhecer o Horus vivo na Terra e a grande esposa real. Sua beleza é ainda maior do que a fama que a precede. Gentileza sua. Sejam bem-vindos a Piram Sess. Shibari. Música Música Nós não vamos conseguir cumprir essa meta de novo. Ficamos aqui trabalhando enquanto os dois vão falar se eu falar com o rei. Isso não tá certo. E o pior é que ainda vai sobrar pra gente. Ah... Olha aqui. Precisamos fazer alguma coisa pra mudar isso. Ah... Mas por enquanto só não vai se fazer tijolos. A gente vai se fazer tijolos. Música 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 Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Música 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 O rei não vai gostar de saber. Música Acho que está acontecendo alguma coisa. Música Desculpe incomodar, Soberano. Mas acabei de ser informado que Moisés está aí fora com o irmão Hebreu. Música Moisés? Música Príncipe Moisés? Música Ele mesmo, Jair. Música Há quanto tempo não o vejo. Eu e Moisés lutamos muitas batalhas juntos, Jardina. É um bom amigo. Música Não sabia que havia voltado. Música Quando foi isso? Música Ele não é mais o mesmo príncipe Moisés que você conheceu, Jair. Talvez seja melhor que o veja com seus próprios olhos. Música Traga Moisés, general. Música 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 Você ouviu? Música Moisés está no palácio. Música Música O que houve? Parece nervosa. Música Moisés está no palácio. Música Esse é Moisés? Eu avisei que ele não era mais o mesmo. Obrigado por receber a mim e meu irmão, Amicés. Moisés? Não pode ser. Jair? Quanto tempo? Moisés é você mesmo? Sim, sou eu. Pode acreditar. Mas por que está vestido assim o que houve? É uma longa história, Jair. Fico feliz em vê-lo novamente e com saúde, Jair. Esta é minha irmã Radina. Muito prazer em conhecê-la. O prazer é todo meu. Este aqui é meu irmão hebreu. Arão. Como vão? Muito bem. O rei queira me perdoar. Não sabia que estava dando uma recepção. Ou teria vindo outra hora. Não quero incomodar. Você nunca incomoda, Moisés. Ainda dá tempo de se juntar a nós. Não foi pra isso que eu vim até o rei. Sendo assim, me diga. O que o traz à minha presença novamente? Um novo recado do seu Deus pra mim? Recado de Deus? Do que estão falando, Moisés? Moisés agora fala em nome dos hebreus, Jair. E parece que ele quer que eu dê folga para os escravos todos. Imaginem vocês. Acho que vocês vão ter que me explicar melhor. Pelo visto, muitas coisas mudaram nesses últimos anos. Você já vai entender tudo, Jair. Vamos lá, Moisés. Mostre do que o seu Deus é capaz. Quem sabe assim eu acredite nele. Excelente ideia, meu marido. Vamos, Moisés. Mostre para todo mundo. Muito bem. Arão, jogue seu cajado no chão. Não pode. É muito bom. É muito bom. Agora, vim para o seu mais novo. É muito bom. É muito bom. Nните aí. Quem será que? É muito bom. Quero ser que você? Impressionante. Será que ele aprendeu isso, mestre? Eu não faço a menor ideia, Simult. Eu disse que o Moisés era o escolhido. O Azer também sabe fazer isso, Leila. Está impressionado? Já presenciei números de magia bem mais interessantes. Parece que Moisés não estava brincando. Ramsés não vai tolerar de ter sido desafiado na frente de todos os convidados dessa maneira. Não sabia que o seu irmão era mago, Moisés. Um encantador de serpentes. O feito não é de Arão, Ramsés. É apenas um pequeno sinal do poder do nosso Deus. Isso é ridículo. Os meus sacerdotes são capazes de muito mais. Fazer, Simult. Mostrem a Moisés o poder de nossos deuses. Mas, soberano, sem querer desrespeitar... Você é o primeiro profeta de Amon, o sumo sacerdote. Faça o mesmo. O senhor tem que ver a sala do trono, rápido. O que foi? Derrubaram a bandeja no soberano. Não, o cajado do irmão de Moisés. Moisés está no palácio. Sim, chegou no meio do banquete e o cajado virou serpente. Meu filho, você andou bebendo vinho durante o serviço? Vem comigo. Onde está, onde está, onde está? A situação é de urgência. Ilumine os pensamentos desse seu servo para que ele lembre do que deve lembrar. Deus, os hebreus estão interferindo. Aqui está. Quero só ver a cara desse hebreu sujo quando meu avô fizer o mesmo. O que ele acha aqui? Vamos aguardar, meu filho. Mas é melhor que o seu avô consiga. Essa cobra solta pelo salão está me deixando nervosa, Jair. Não tem com o que se preocupar, minha irmã. Fora que foi um truque excelente. Vejamos agora o que nos reservam os sacerdotes do rei. Assim que Tibale me contou o que havia acontecido, mal pude acreditar. Confesso que eu nunca vi nada parecido. Isso não é nada perto do que o nosso Deus é capaz de fazer. Não estão dizendo que não é possível, meu soberano. Ponderou apenas que é preciso ter os elementos certos para realizar tal façanha. E não é coisa que se faça de uma hora para outra. Moisés certamente teve tempo. Não quero mais ouvir as suas desculpas, Pazer. Faça o que for necessário. Clame aos nossos deuses, mas transforme um cajado em cobra. Ou vai permitir que o seu soberano seja ridicularizado diante de todos. Não, não. Está bem. Simulti já está voltando com os cajados. Desculpa a demora, mestre. Mas é que eu achei que os cajados de hoje estavam na segunda prateleira do lado esquerdo daquela estante. Grande, mas aí eu me dei conta de que na última arrumação que eu fiz... Não importa agora, Simulti. Me deu cajado? Sim. O senhor sabe fazer isso, não sabe? Já fiz, Simulti. Mas não sem muita preparação. Ai, 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 mestre. Bastava de dizer que sim para ficar calmo, né? Que os deuses nos protejam, Senhor. Conseguiu, né? Ah, é isso? Simulti. Eu não disse. Era apenas um truque. Ai, que horror. Oh, Radin. Estou achando tudo muito interessante. Eu não quero ver isso. Acho que o rei também não vai gostar. Mas como? O que me diz agora, Uli? É outra gente. Como eles fizeram isso, mestre? Por que não foram as nossas serpentes que devoraram a deles? Não faço a menor ideia, Simulti. Meu avô não podia ter permitido isso. Não foi apenas um truque tolo, meu filho. O soberano do Egito está satisfeito. Pediu um milagre de Deus e ele mostrou seu poder. Isso não significa nada. Não prova nada. É apenas um número de magia insignificante. Nada perto da minha força e do poder dos deuses egípcios. Nada que ameace a ordem cósmica. Diga ao seu Deus que se quiser mesmo me impressionar, terá que realizar milagres maiores. E agora saiam da minha presença. Farei como o soberano ordenou, mas antes gostaria de lhe falar um momento a sós. Aproveite e coloque esse hebreu no seu devido lugar, pai. Em nome da nossa amizade, eu aceito o teu pedido. Que a festa prossiga. Acha possível que Ramiséis e Moisés voltem a se entender? Eu gostaria, mas eu duvido muito. Moisés começou a desafiar o poder do meu irmão e não vai parar. Isso é só o começo. Precisamos voltar para a cozinha e há muita coisa para coordenar por lá. Nos falamos depois. Pode deixar, Garrincha. Venha comigo, Shibali. Vamos falar com Arão. Princesa, como vai, Arão? Muito bem. Eu estou com muito medo do que Ramiséis pode fazer contra vocês. Eu não gostaria que nada disso estivesse acontecendo. Muito menos nós, princesa. Não queríamos que houvesse escravidão, que nosso povo sofresse, que seu irmão não tivesse nos liberado para cultuar nosso senhor no deserto. Foi Ramiséis quem fez que as coisas chegassem a esse ponto. E é sensato temer, porque Deus nos tirará do Egito com grande demonstração de poder. se for preciso. Esta conversa não está demorando muito? Sinceramente, Leila, o que você acha que vai acontecer? Que Moisés vai convencer o rei a libertar os escravos por causa de um cajado que virou cobre? Você não deveria zombar do poder do nosso Deus, Yuri. Ainda mais sendo um de nós. Isso aí é que você se engana, Leila. Eu não sou comum de vocês. Agora, se me dá licença, eu preciso fazer o meu trabalho. Com sua permissão, grande esposa real, aqui está a joia que encomendou. Obrigada, Yuri. Eu tenho certeza que ficou perfeita. Obrigada. Eu peço desculpas pelo que houve. Foi tudo muito inusitado. Moisés parece fazer questão de testar a paciência de Ramses. Está tudo bem, senhora. Não se preocupe conosco. Eu gostaria de lhe dar um presente, Radina. Você e seu irmão são muito estimados em nosso reino. É linda. É linda. Muito obrigada, senhora. Ficará belíssima em você, Nino. Ah, que bom que gostaram. A rainha me perdoe se sou indiscreto, mas não entendi até agora o que vi. No início, eu achei que se tratava de uma representação, mas pareceu que não. Senti um atrito entre Moisés e Ramses. Eles eram tão unidos. O que realmente está acontecendo? Moisés quer que o rei libere o seu povo do trabalho por três dias para irem ao deserto adorar o deus deles. Seu povo? Mas os escravos são hebreus? E Moisés é um egípcio? Moisés foi criado no palácio como um príncipe, mas é hebreu de nascimento, Jair. Mas como não sabia disso conhecendo Moisés há tantos anos? Essa é uma informação da qual o pai de Ramses não se orgulhava. O falecido rei Senti sempre a manteve em segredo.